Humberto Sadanobu, acertei! Ele é professor da Faculdade de Medicina de São Carlos. Seja muito bem-vindo. Então, vou passar a palavra para o Humberto. Ele vai contar da experiência dele, mas o foco nas dificuldades ainda, nos desafios que ele tem a superar. Boa tarde. Queria agradecer a organização pelo convite. Começo a minha apresentação pedindo para vocês um pouco de paciência, porque é óbvio que na hora que eu começo a falar das dificuldades, vai parecer que eu estou me lamentando da minha vida como docente. E definitivamente não é essa a minha situação. Está ok? Eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos. O curso da Universidade Federal tem 10 anos de existência. Já formou 4 turmas, está na 5ª turma sendo formado. Os egressos da Universidade Federal da UFSCar têm bons resultados em quase que todas as avaliações em que eles são submetidos, inclusive nos processos para as residências médicas. E depois, em contatos, porque a gente tem contatos diversos, as avaliações dos diferentes serviços que os acolheram são sempre muito positivas. Então, na realidade, eu tenho muito pouco a me lamentar. O curso tem dificuldades, mas os resultados são muito bons, apesar da dificuldade. Está ok? Então, começo já fazendo essa justificativa e já peço desculpa, porque agora começa a lamentação. Bom, vamos lá. Rapidamente eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona o curso de medicina e também já explicando por que a gente tem tanta dificuldade. O curso de medicina da UFSCar é um pouco diferente. Ele é um curso que tem só 3 séries. Já a primeira diferença é que ele não é um regime colegiado, é um regime seriado e ele tem basicamente só 3 séries. E cada série dura 2 anos. Não dura 1 ano, como é tradicional, ou 6 meses. E ele tem uma integração entre os currículos da prática profissional e os currículos controlados, que seriam as simulações de práticas nos ambientes controlados. Essa integração faz com que a ida do estudante seja muito efetiva já nos primeiros anos do curso. Então, aqui está a grade curricular, para vocês entenderem os azuis prática profissional. Então, já no primeiro ano do nosso curso de graduação, 40% da grade curricular dele é na prática. Nos terceiro e quarto ano do curso, 50% da grade curricular dele acontece na prática profissional. E nos últimos dois anos do curso, aí como é tradição em todas as escolas, praticamente 100% acontece na prática profissional. Vamos tentar enxergar como é que é isso em relação à atenção primária, que é o foco da nossa discussão hoje. Então, lá no primeiro e segundo ano do curso, 40% da grade acontece em uma unidade de saúde da família e comunidade, que é o local onde a gente escolheu como sendo o mais adequado para essa inserção inicial. Pelas características multiprofissionais da assistência, pelo nível de complexidade dos casos em que eles estariam sendo inseridos e pelo grau de autonomia que os estudantes teriam. No terceiro e quarto ano, a gente vê aqui uma migração, a saúde da família, ela diminui de tamanho, mas ela aumenta aí a ação deles em unidades básicas de saúde, aonde a gente vai ter agora um desenvolvimento um pouco mais específico, em função, na realidade, de alguma questão de habilidades e densidade epidemiológica, que seria necessário para que acontecesse o contato mínimo na área de saúde da criança, saúde da mulher e clínica médica. E, por fim, no terceiro ciclo, quinto e sexto ano do curso, a gente continua tendo ações na saúde da família, já mais com uma migração em relação à área onde acontecem as ações das clínicas de especialidades, aí no caso, ou pelo menos, na verdade, a gente não trabalha muito com clínica de especialidade, a gente trabalha, mesmo no internato, com as grandes áreas. Então, aqui a gente tem um aumento bastante significativo, aí já muito parecido com o modelo tradicional do internato, onde a maior parte das ações acontecem no hospital ou nos ambulatórios especializados. Qual é o impacto disso para a rede? Já que a gente está falando que nós vamos fazer tanta coisa na rede, qual é o impacto disso na rede? E aí eu acho que explica as dificuldades que a gente tem. Então, vamos fazer uma visitinha aqui na nossa cidadezinha imaginária. Eu vou fazer o convite para a gente pensar invertido agora. Vamos para aquilo que a gente já está habituado e depois a gente vai tentando invadir aquilo que a gente não tem o hábito. Hospital. Hospital e ambulatório de especialidade. Nenhuma dificuldade para inserção nesse cenário. Nenhuma. Nós já estamos absolutamente acostumados a estar no ambiente hospitalar e também nos ambulatórios de especialidades. Principalmente porque parte significativa das atividades nos ambulatórios de especialidades são desenvolvidas pelos próprios docentes. Então, nós realmente não temos nenhuma dificuldade neste cenário. Aqui, como eu disse, só para mostrar a grade, basicamente 80% do internato acontece nesse cenário aqui. Vamos lá, visitando ainda a nossa cidade, para um outro cenário diferente, que são as unidades básicas de saúde. Bom, aqui a gente já começa a ter um pouco de dificuldade. Por quê? Lembrando, o meu curso tem dois anos de atividades nas unidades básicas de saúde. O meu curso é muito pequeno, só tem 40 alunos. Mas isso significa ter cinco grupos de oito alunos. Cinco grupos de oito alunos que vão na unidade básica de saúde pelo menos três vezes por semana. Então, para uma cidade como São Carlos, lembrando, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, o curso fica na própria cidade de São Carlos. Que tem lá seus 240 mil habitantes, nós não temos o tamanho de Campinas, nem de Ribeirão e nem de São Paulo. Então, o impacto disso vai ser bastante significativo. Então, vamos ter aqui, só no terceiro e quarto ano do curso, a necessidade de pelo menos dez unidades básicas de saúde com salas disponíveis para receber esses alunos do curso de graduação. Vamos fazer a visitinha no terceiro cenário, que para nós, na nossa concepção de curso, é o mais importante de todos, que é a unidade de saúde da família. Por que ela é a mais importante? Porque é onde eu consigo ver a longitudinalidade do cuidado, que eu não verei nos ambulatórios que são aplicados ou que são de especificidade. Onde o sujeito procura por uma demanda, essa demanda tendo sido resolvida, ele desaparece do acompanhamento. Na unidade de saúde da família, isso não acontece. A responsabilidade da equipe não está da hora que ele entra da porta para dentro. Está, inclusive, na hora que ele não entrou naquela porta, e isso é extremamente importante para nós na construção do nosso currículo. Bom, vamos lá. Este é o tamanho da demanda para as unidades de saúde da família num curso como é a nossa modelagem. São cinco grupos de oito alunos durante cinco anos, 25 unidades, todos os dias da semana. Então, nós temos aí, na realidade, uma dificuldade muito grande em ter um cenário. Bom, o que eu quero dizer mostrando isso? Na verdade, o que eu quero dizer é que, assim, a experiência da novidade de São Carlos era uma experiência potencializada. Nós temos uma proposta muito pretenciosa, essa é a grande verdade, e que vai evidenciar as dificuldades que todo mundo vai ter ao tentar a inserção na rede. Só que, às vezes, essas dificuldades estão mascaradas porque essas inserções são pontuais e pequenas. Então, ao lidar com um modelo de curso que é muito pretencioso, a gente tem potencializado essas dificuldades, às quais a gente vai ter que criar soluções. E isso vai ser independente de ser grande ou pequeno. Porque as soluções domésticas, pequenas, caseiras, elas, às vezes, podem ter prazo de validade. Então, é importante que a gente estabeleça e saiba exatamente o que está enfrentando para que a gente possa criar soluções que sejam, na verdade, perenes, não intermitentes, que sejam para além de qualquer flutuação do ponto de vista político-partidária, por exemplo. Resta o que a Universidade Federal? Uma grande dificuldade, como eu disse para vocês, em lidar com o mundo ideal e com o mundo real. Se eu precisava de 25 equipes de saúde da família e comunidade à disposição, eu tenho 14 no mundo real, numa cidade como São Carlos, que tem até aqui bastante, comparado com algumas cidades. UBSs eu precisava de pelo menos quatro, e eu não tenho isso. Eu tenho uma UBS que tem a estrutura necessária para acolher esses alunos. Bom, vamos tentar refletir um pouco, que é a parte mais importante. Por que que essas dificuldades acontecem e eu digo que eu não tenho solução? Eu só tenho problema, soluções eu ainda não criei. O Padilha traz algumas delas aqui para nós. Certamente, a experiência do Rio de Janeiro também traz algumas soluções possíveis. Bom, vamos lá. Então, voltando à questão. Infraestrutura. Vamos pensar nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. Afinal de contas, quantas salas essas unidades dispõem hoje e quantas elas precisam para acolher alunos de graduação? Essa é uma pergunta bastante pertinente. Por quê? Porque nas cidades do interior, a maior parte das unidades de saúde da família são casas ajustadas para fazer esse atendimento. Então, se elas já são apertadas para o trabalho da equipe, imagina quanto mais enfiar um grupo grande de alunos de graduação lá. Segunda pergunta. Em uma universidade, e a gente tem essa exata expectativa, que os cursos de graduação em medicina não estejam sozinhos, os próprios instrumentos de validação dos cursos hoje exigem que exista interação multiprofissional? Então, quantos outros cursos da área de saúde precisarão desse mesmo espaço? E eu volto a insistir também em uma outra coisa. A multiprofissionalidade na formação está na fala de todos nós, mas não nas ações. Quantos cursos integrados na área de saúde a gente efetivamente tem? A gente não tem, na verdade. O meu curso de medicina tem a sua grade e desconhece quase que completamente as necessidades dos cursos de enfermagem, fisioterapia e assim vai. Então, essa é uma outra questão importante. A minha própria universidade pode ter necessidade desses espaços para outros cursos de graduação, para além de ter que, às vezes, competir com outras universidades. E também, lógico, lembrando dos cursos de pós-graduação, que já foi alvo aqui de bastante apreciação. Outras questões dizem respeito à característica da unidade básica de saúde, do ponto de vista físico, como a distância, os equipamentos disponíveis. Bom, em relação à atividade, os cursos, quando vão fazer a sua elaboração, eles precisam pensar, em primeiro lugar, afinal de contas, qual é o objetivo do meu aluno vir para a atenção básica. Se for para fazer uma visitinha, um reconhecimento ou uma apropriação de modelo, ok, essa visita, esse reconhecimento, essa apropriação de modelo, pode se dar em uma forma de um curso de curta duração. Mas se a intenção for uma apropriação efetiva do que é a atenção primária, e aprender a ser resolutivo na atenção primária, essa visitinha não vai servir. Então, nós vamos ter que fazer uma coisa diferente daquilo que a gente vem fazendo. A metodologia também é bastante importante, modelos ativos de ensino-aprendizado podem flexibilizar um pouco os horários, uma vez que a supervisão pode, pode sim ser um pouco menos cutete-a-tete, mas ela também não flexibiliza tanto, afinal de contas, a supervisão é extremamente importante. Nem sempre parece simples a resposta de qual é o melhor supervisor. Supervisor. Algumas pessoas rapidamente tendem a dizer que o docente é o melhor supervisor. Mas o docente também tem dificuldades. Nem sempre ele tem vínculo com a unidade. Então, se a gente quer fazer uma inserção real, eu coloco um preceptor que não se relaciona com a unidade, isso pode não ser muito adequado. O médico da rede tem algumas dificuldades também. Então, nem sempre ele tem uma formação didática pedagógica que o permite fazer o desenvolvimento, principalmente metodologias ativas. E o médico contratado também tem lá suas limitações. Ou seja, na verdade, no meu entendimento, na análise da nossa proposta de inserção, a gente não tem um modelo ideal de preceptor. A gente tem o preceptor possível, aquele que existe, e que a gente tem que pensar na forma e de maneira a potencializar e tornar o mais efetivo possível essa inserção dele na rede. Bom, basicamente era isso. O tempo não é muito prolongado, mas agradeço. Aplausos Aplausos Tchau, tchau.